Agora, você sabia que é possível tirar o título de eleitor aos 15 anos? Uma resolução do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, diz que a partir da data em que a pessoa completar 15 anos, é facultativo o seu alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral, viu? Com isso, você já pode se adiantar e obter o título. Mas detalhes tão importantes perceber aí, a pessoa somente terá direito de votar facultativamente a partir dos 16 anos e somente a partir dos 18 anos o voto passa a ser obrigatório. A solicitação deve ser feita até a data do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições municipais de 2024. Após o dia 8 de maio do próximo ano, não serão permitidas novas inscrições eleitorais no cadastro. Na época, você pode aí já contribuir também para as eleições de 2024.